Nós já temos Brave Token, nós já temos Hero, e agora vamos ter Dark Magician também. Fala aí, Greg, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, falando agora, finalmente, finalmente saiu Battle of Chaos. E quem não viu a minha postagem aí na comunidade do canal sabe que eu não tô conseguindo comprar Battle of Chaos. Eu provavelmente vou comprar e devo trazer esse unboxing pra vocês, mas tá foda, foda, não vou mentir. Enfim, uma das cartas que saiu em Battle of Chaos é esse querido amigo aqui, Illusion of Chaos. Que é basicamente um suporte de Dark Magician que é uma rota. E ele vai ser o protagonista do vídeo de hoje. E por que que eu acho que agora o Magician Souls vai se tornar uma higiene genérica, assim como muitas outras que a gente tá tendo hoje no jogo. Ele é um pouquinho mais condicional e a aplicação dele não é tão genérica quanto as duas outras coisas que a gente tem, que é Brave Token e Dachene Hero. Porém, a longo prazo, com certeza, ele é uma higiene que você vai querer ter pra um deck futuro seu que possa usar essa carta. Antes de mais nada, a gente precisa ler o Illusion of Chaos pra entender como ele funciona. Ele é um monstro ritual Dark Nível 7, que ele fala que pode ser ritual summonado com Chaos Form, assim como, acho que todos os rituais de Dark Magician mais recentes, né? Agora, o efeito relevante, realmente, dele é esse segundo. Você pode revelar essa carta da sua mão e, então, adicionar ou um Dark Magician ou um monstro não ritual que especificamente liste o Dark Magician no seu texto do seu deck da sua mão. E, então, você pode colocar uma carta da sua mão no topo do seu deck. Então, cara, essa é a interação que você tem. Agora, Magician Souls, que é uma carta muito querida por muitos aí que colocou Spyro no metagame do começo do ano passado e levou ao querido Ban da Masterplan no TCG, ele... agora ele é buscável. E não só pelo próprio Souls, pelo próprio Illusion of Chaos, como também pela Preparation of Heights. Porque a Preparation chega no Illusion of Chaos e ele busca a Souls. A Souls, pra quem não lembra, eu vou ler o texto dela e o que ela faz. Você pode enviar até duas Spell Traps na sua mão ou campo pro cemitério e comprar o mesmo tanto de cartas que você enviou no caso. Ou seja, ela é um Draw Power interessante. E a principal aplicação desse efeito é quando o seu deck, ele em particular, ele consegue tirar proveito de Spell Traps com efeitos no cemitério que gerem vantagem ou façam alguma coisa por você, por exemplo, o próprio Spyro, como vocês veem aí. Se essa carta tá na sua mão, você pode enviar um monstro no nível 6 ou mais, Spell Caster, do seu deck pro cemitério e ativar um desses efeitos. Ou você dá a special dessa carta, ou você envia essa carta pro cemitério e dá a special de um DM ou de uma Dark Magician Girl do seu... Dark Magician Girl do seu Grave. Então essa é a aplicação. Eu não tenho o que falar do próprio DM, é um suporte excelente pro próprio Dark Magician. Ele não só ganhou uma rota, como ele ganhou uma rota que acessa um Emergency Teleport. O DM, ele tá interessante. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo comentando ele aí, porque já tem alguns japoneses testando ele em nível local e as decklistas estão bem clean, estão bem limpas e me parece bem eficiente. Se o Dragon sobreviver aí no TCG, talvez o DM, ele venha a ser um contender interessante na chegada de Battle of Chaos. Fora isso, a gente tem o próprio Spyro, que é um deck que ele é muito querido por várias pessoas aí. Abraço pro Rafael Reich, inclusive. E cara, ele tá completamente insano. Porque a aplicação principal do Illusion of Chaos é que ele corrige um dos aspectos mais chatos de você usar a Magician Souls. Que a Magician Souls, apesar dela ser esse Powerhouse absurdo, de você ter Draw Power e Special e ser um Extender na sua mão, que acessa coisas do seu deck, você tem também o aspecto de ela corrigir os seus Bricks. Porque uma coisa que acontecia de forma recorrente, não só no... Principalmente no Spyro, que eu acho que ele é o deck que mais abusou da Souls em todo Yu-Gi-Oh, assim. Por isso que eu tô usando ele nesse vídeo. Uma coisa que acontecia de forma recorrente era você precisar usar duas Master Plan. Porque se uma vem na sua mão, você precisa que a outra esteja no deck pra o seu Magician Souls não ser uma carta completamente morta. O Illusion of Chaos, ele corrige esse aspecto. Não só porque agora você vai ver o Souls muito mais vezes por você ter basicamente nove cópias de Souls no seu deck, como também o Illusion, ele pode voltar a única Master Plan que talvez você tenha comprado. Ou seja, se você ver o Souls na forma do Illusion of Chaos, ele pode filtrar sua mão e voltar qualquer Brick que esteja te desagradando. Porque querendo ou não, esse Illusion of Chaos, ele vai se manter ali na mão. Ele pode se revelar, busca algo que você quer, que no caso é a Souls. E ele pode voltar, não necessariamente ele mesmo. Porque se o resto da sua mão tá alinhada e tá boa, você pode voltar ele mesmo. Mas caso você tenha Bricks que você queira no seu deck de volta, seja a sua Master Plan, seja os seus bichos grandes de Spiral, ou cartas redundantes, múltiplas cópias de uma mesma buscadora que não vão poder ser ativadas no mesmo turno, você pode voltar e isso ajuda você a filtrar a sua mão, certo? E o outro deck que eu tenho pra mostrar pra vocês, ele aplica a Souls de uma maneira um pouco diferente. É interessante porque ele deixa escancarado como a Souls pode se tornar uma engine genérica. E esse deck é o Luna Light, cara. Sim, o Luna Light. O mesmo deck, os dois decks foram mortos na mesma lista com o Hit na Tiger e o Hit na Master Plan. Por que o Luna deixa escancarado o aspecto genérico disso aqui? Porque se você analisar, o Souls era bem preso a determinados arquétipos, como o Spiral, porque você precisava que tivesse um alvo spellcaster decente pra você usar. Uma abordagem que eu vi no começo do ano passado, que o Luna Light tava fazendo enquanto era vivo, era colocar à frente esse Lujo Magician. Que é aquela monstrinha meio Galaxy Soldier, que ela se descarta, descarta uma carta, invoca e busca um Dark Magician do deck pra mão. Essa era o melhor alvo que você tinha pro Luna, porque o Luna, ele meio que, assim, ele não tinha... Ele não tem bom spellcaster, ele é um deck de Beast Warrior. Então ele não tem spellcaster pra você enviar. Só que agora, com o Illusion of Chaos sendo o buscador do Martins of Souls, ele pode ser o próprio alvo que o Souls vai querer enviar pro cemitério. Isso deixa isso aqui muito genérico, cara. Porque agora, o seu Illusion of Chaos, ele é a consistência, ele é a carta que você vai querer ver na sua mão pra chegar na sua play principal, como ele também vai poder se voltar pro deck buscando a Souls pra ser o alvo da própria Souls pra ela entrar na mesa. Você vai dar o Chaos, pegar isso aqui pra mão, voltar o Chaos pro topo do deck e aí você já tem um alvo de Souls. Você pode, inclusive, ter uma única cópia do Illusion of Chaos que é tranquilo de você usar, entendeu? Duas aqui é meio contingência, é meio que você sendo seguro, sabe? Porque você pode dar dois Souls agora tranquilamente num duelo. Isso é muito forte, cara. Muitos decks conseguem ter essa... ter essa... Criar essa vantagem, certo? Criar essa vantagem através disso. Só que, de longe, os dois decks que melhor usam a mágica de seus souls são o Lunalite e o seu Spyro. Explicando de maneira rápida, é porque o... o seu... É porque o Spyro, ele... ele abusa do aspecto de ser nível 1, né? O... o fato dele ser nível 1 faz com que você envie a Master Plane com o efeito da própria Souls e você, através dele ser nível 1, você usa coisas como a própria Werearth Tal pra atingir o seu Quick Fix e você tem, basicamente, sete cópias dele no seu deck, né? Porque é um Quick Fix, três Resorts e três Werearth Talos. Porque aí o Quick Fix, ele vai trazer o seu Big Red e o Big Red vai ver a Master Plane do seu Grave e aí você vai combar de forma maluca por completo. Já o Luna, ele aproveita do fato dele ser um Extender, que vai mandar a sua Perfume e o seu Serenade Dance, né? Porque o... o Ser... respectivamente, o Perfume, ele é um Buscador e o Serenade Dance é um Special do deck e você também tem a opção, inclusive, de mandar Tank, porque a Tank é uma carta que entra, busca e ela fica ali olhando pro pessoal na mesa. Você usando a Souls, você tira um valor gigantesco, porque você vai buscar o que você precisa e a Souls ainda vai transformar isso aqui em uma carta completamente nova pra você poder usar. Fora que ela é um Dark Spellcaster. Isso facilita por ele ser um deck de Beast Warrior e Winged Beast. Você tem ali a conta fechando pra você chegar no seu Curious. E a partir daí, você tem múltiplas coisas que você pode fazer. Que é enviar Floodgate e setar com o seu Griffon ou você pode, por exemplo, enviar Cristia e... é... Ou se você quiser ir pra uma coisa mais combo ainda, você pode meter vários Dangerous aqui e, inclusive, ir pra abordagem de Orkust, porque aí você consegue fazer o Curious enviando a harpa pro cemitério e aí você consegue jogar de Orkust e Luna Light também. Então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. É... Tanto os decks que tem Spellcaster na própria Engine, quanto os decks que não tem Spellcaster na própria Engine e agora vão poder usar a Magic Sensors pela existência do Illusion of Chaos. Se eu achar, eu passei no Twitter, eu retweetei, eu acho que, essa decklist. Tem um Invoked Good Stuff usando essa porra. Justamente porque ajuda demais o Invoked, né? Porque você tem agora o Special Summo que vai gerar DRAW e ajuda a fazer corpos na mesa pra chegar no Vert Anaconda. Então, se eu achar essa decklist, eu deixo aí agora, nesse exato momento, pra vocês verem como é a aplicação. Menção Rosa aqui, eu tenho, por exemplo, o Eldritch. O Eldritch, ele é mais esquisito, porque apesar de você te fazer uma vantagem bem forte com os souls enviando coisas de Eldritch pro cemitério, você não tira tanta vantagem do corpo dele na mesa ali. Ele acaba só virando um corpo na mesa extra das varietas de Eldritch. Mas é mais por conta disso. Bom, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, rapaziada. Comenta aí embaixo, o que você acha? Você conhece algum outro deck, que eu esqueci de comentar, que pode usar o Illusion of Chaos de forma eficiente dentro da própria engine, no próprio deck, como o Luna e o seu Spyro? Isso aqui são decks que estão sendo testados e provavelmente, eu acho que, eu não duvido, do nosso querido deck de espião, ele voltar a configurar nesse competitivo de forma consistente. Certo? Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, rapaziada. Fiquem com Deus, Gryômio, vazando. Me deixa e não adianta procurar Se não sou um visível ao seu olhar Estou perdido no meio deste caos Não me procure, não veja quem Eu me tornei neste lugar ruim Pra ser de salvar, me manter distância Se lembre de mim, de tudo que eu fui Tchau, tchau